Qual o seu nome completo? Lúcio Carabelli Lúcio Cara... Carabelli Carabelli, com dois L's Com dois L's Idade? 42 anos Natural da? Argentina Da Argentina De que cidade da Argentina? Eu moro em vários lugares Mitade mais ou menos em Buenos Aires Mitade no interior No interior da Argentina E você é o dono do restaurante? Nós temos uma empresa familiar muito conhecida que é a Escuna Azul Paseios Marítimos Uma empresa pioneira em passeios de barcos Escuna Azul é a Gastronópolis Uma tradição turística E eu... Do... A parte do serviço gastronômico A empresa No meio dia os barcos que nos apresentam O restaurante do Porto O Porto? Eu estava na cadeira do norte Agora estou me mudando Estou montando na costera de armazão Ah, tá Aquele jogante lá na caída do norte Governador Sérgio Ramos Está indo para a costeira da armazão Estou indo para a costeira da armazão Também no mesmo município Aham Quando é que vai se mudar para lá? Certo Estou trabalhando na... Estou me mudando Mas já estamos trabalhando na costeira da armazão Certo Lúcio 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 Para mim é uma pérola virgem No meio de... De um cofre Como... Temos Florianópolis Bombas Bombinhas Portobelo Camboriú Temos todos os municípios Com o potencial de Governador Sérgio Ramos Já estão... Desarrollados E nós Ainda estamos virgens Eu vejo o Governador Sérgio Ramos Em um momento histórico Está tudo no seu devido lugar Todo no seu devido tempo Só falta... O asfaltamento agora Está tudo Eu vejo tudo na mão Eu vejo... Eu imagino... E... Falava para teu irmão Governador Sérgio Ramos Para mim nesse momento É como... Uma nave espacial Com o comandante no seu lugar Os motores encendidos Tanque cheio Está tudo na mão para despegar Hacia um destino... Eu vejo como... Turístico Pulir Como destino turístico Como sucessor de Camboriú Pode ser o sucessor de Camboriú Balnear Camboriú Olha... Se um porcentagem de Camboriú Estaria muito contente Mas... Camboriú em algum momento Anos atrás Estive na situação De Governador Sérgio Ramos E tive algum governante Com a visão Empresários empolgados E demais Eu vejo o Governador Sérgio Ramos Pronto para decolar Quais são os problemas do turismo Hoje de Governador Sérgio Ramos Que deviam ser resolvidos? Que ainda não estão? Olha... Eu vejo uma infraestrutura Que não está acabada Mas tem uma determinação de fazê-la Que seria... O asfalto O asfalto Correto Entre aliás de baixo A palmas Correto O fechal anel diário Fechal anel Fundamental Eu vejo... Que precisa de uma consciência Do Poder Executivo O Poder Executivo Tem que mostrar o caminho Tem que facilitar o caminho Dos empresários E eu vejo o atual prefeito Que ele percebiu Isso Que percebiu qual é o caminho Para melhorar... O André Soares Para melhorar a qualidade de vida Nosso município Que não é fácil achar É muito fácil prometer coisas Mas mostrar o caminho É o difícil Eu acho que... Alício Já está percebendo Que é um caminho Indiscutível Do potencial Que nós temos no município Pois é... Hoje Como é que tem infraestrutura? As praias estão... Bom... Está vindo essa estrada, né? Mas elas têm serviços Elas estão... O pessoal está consciente Que tem... Que é preciso melhorar Certas atitudes Para atrair turistas Como é que está isso? Com certeza É... Olha... Do Poder Executivo Um volume de passageiros Desaproveitado Que nós... Não somente minha empresa Sino... As escunas todas de Florianópolis Nós mostramos nosso município Em uma média de 50 a 70 mil pessoas por ano Nós desembarcamos na praia Qual praia? Antigamente era repartida entre a caieira e a costeira A minha preocupação é que agora vamos concentrar todo esse volume de passageiros Na costeira da armação Certo E... É... É uma... Você propõe, por exemplo Fazer um hotel dentro do município de Governa do Santos Ramos Bom... E... Mas tem que fazer umas atrações, né? Olha... Isso é uma coisa que vai evoluindo paulatilamente Mas... Eu vejo principalmente que nós temos para começar Nós... O que faço referência é que nós temos que tentar e aproveitar e captar Um porcentagem daquelas 70 mil pessoas a ano Que vem no nosso município e vai embora sem saber onde botaram o pé O que? Então eu proponho para... Uma atitude muito positiva seria, por exemplo Aquela praia da costeira da armazão Que... Converti-la na fachada Num portal de apresentação de nosso município Mas... Um portal Mas fundamentalmente para isso temos que melhorar um pouquinho a estrutura que temos Porque tu não pode apresentar o município como uma coisa precária É... Sino o que... Se o portal é precário o que tem detrás É... E como é que é esse portal? O portal diria assim uma loja de produtos da região Geralmente culinários Ah... O que que seria esse portal? Olha... Esse portal basicamente é para vendar o serviço gastronômico Precisamos... Um trapiche adequado que comporta... Melhorar o trapiche Melhorar o trapiche Melhorar o trapiche Que comporte... Para a segurança dos passageiros que embarcam e desembarcam O conforto e a segurança Melhorá-lo Melhorar o serviço gastronômico Que agora que eu cheguei na praia Vou melhorar da minha parte Eu vejo que o outro colega que tem lá também vai caprichar Que é praia e comida que atrai muita gente Praia e comida Depois de criar outras atrações Daí criaram outras atrações Fundamentalmente um passeio de compras Os produtos artesanais Espor Produtos... Vender produtos de pesca Camarão congelado Talvez montar um passeio de compras Existe um morro do pique Que pode ser explorado Para levar o pessoal Para subir até aquele morro Para ver aquela... Para ter alguma trilha Trilhas ecológicas Mas fundamentalmente Divulgar o município Não pode ser que 70 mil pessoas Vem embora sem saber onde botaram o pé Então... No nome da cidade Não sabe onde Há que uma ilha Quando vê um carro Porra... Como o senhor fez para chegar com um carro até aqui? Há que... É uma ilha e a domina Há que... Então eu... Já falei inclusive com o início Vou voltar a falar Para aproveitar, por exemplo Montando uma oficina de turismo Na praia Fazer um material gráfico adecuado Promocionando em parceria com os... Com os privados Empresários privados Suos restaurantes Suas pousadas Seus soteiros Tudo o que temos para oferecer o município O passageiro que vai embora Que desembarca Para voltar para Florianópolis Levar entrega em mão Por um funcionário Da prefeitura Ou privado Ou mesmo o forçador está a pagar Não tem problema Leve todo mundo O material gráfico Com informação Do que nós temos para oferecer E de onde ele esteve Então, captando Um 5 ou 10% Para interesar Esse turista De Florianópolis De Camboriú Que faz o passeio de barco Interesar para que Ou em outra oportunidade Governador Senso Ramos Seja seu destino turístico Para passar suas ferias Com sua família Ou que seja Um final de semana Ou demais Captando um pequeno porcentagem Isso seria uma coisa muito atrativa Perfeito Muito obrigado pela entrevista Obrigado 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 Obrigado